Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre o terceiro episódio de Falcão e o Soldado Invernal. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Como vocês sabem, a gente está fazendo comentários semanais sobre a nova série da Marvel para o Disney Plus, Falcão e o Soldado Invernal. Então aqui no canal vocês vão encontrar vídeo do primeiro episódio, do segundo episódio e hoje a gente chega na metade da temporada. A série vai ter só seis episódios e eu confesso que eu já estou triste que ela vai acabar, mas eu estou sentindo que pelo menos a história está andando bem rápido por conta do número reduzido de episódios. E nesse episódio a gente teve a chegada, finalmente, de dois personagens que já estavam sendo ditos aí que iam aparecer em algum momento desde antes da estreia da temporada. Sendo eles o Barão Zemo e a Sharon Carter. Os dois são personagens que já apareceram no universo da Marvel, eu já contei um pouquinho sobre eles pra vocês, acho que no vídeo de primeiras impressões. Então hoje eu vou só seguir o jogo, a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse episódio. Com o andamento ali de toda a situação, o Bucky e o Sam precisavam descobrir de onde estava vindo esse soro do super soldado. Quem é que tinha conseguido fabricar esse soro e como eles tinham conseguido decodificar lá o que fazia o soro acontecer, né? Como fazer o soro acontecer. Então eles vão parar numa cidade que é totalmente tomada pelo crime, junto com o Zemo, né? Que eles ajudaram a tirar ele da prisão logo no começo do episódio. Mesmo que contra a vontade do Sam, né? O Bucky achava que o Zemo era a única pessoa que tinha conexões o suficiente pra conseguir encontrar da onde estava vindo esse soro do super soldado. E ele não estava errado não, viu? Então eles foram parar nessa cidade, né? Eles foram lá de jatinho com o Zemo. E eu acho que uma coisa que eu gostei do Zemo é que ele conseguiu se mesclar bem na dinâmica do Sam e do Bucky. Os dois tem uma dinâmica bem peculiar, né? De ficar tirando um sarro com a cara do outro, ficar fazendo piadinha e tal. E eu acho que o Zemo, ele fez, assim, ele conseguiu se encaixar bem nessa dinâmica. Eu acho que tem pessoas que não vão gostar muito, mas a verdade é que a gente não explorou tanto o personagem do Zemo dentro do MCU. A gente viu ele só em algumas situações muito pontuais até então. Então eu acho que é legal a gente ter essa possibilidade de explorar mais da personalidade dele, das coisas que ele faz, né? Quem ele é de verdade. Eu acho que é até engraçado porque o Sam fala assim, Então você é rico? Você foi rico esse tempo inteiro? E aí o Zemo fala, eu sou um barão, né Sam? Tipo, vocês esquecem disso, mas ele é rico. Ele tem ali várias coisas à disposição dele. Então fora da prisão ele acessa o jatinho dele, enfim, todo o dinheiro dele e tudo que ele precisa pra chegar nessa cidade que eles vão começar a investigar o soro do super soldado. E aí, estando nessa cidade, é claro, cada um deles tá passando por um papel, né? O Bucky volta a ser o soldado invernal, como se ele estivesse ainda sendo controlado pelo Zemo pra manter as aparências. E o Sam assume o papel do tigre sorridente, que é um cara, né? Um mafioso ali que todo mundo conhece. E eu acho que é muito engraçado porque esse cara não tem nada a ver com o Sam. E aí eles conseguem, vão num bar e aí rola uma cena de luta e tal. E eu fiquei muito angustiada nessa cena porque o Bucky tava muito modo soldado invernal. E eu senti que o Sam também ficou angustiado, né? Vendo aquilo tudo. Porque, assim, né? Se você nunca sofreu uma lavagem cerebral, você já tem gatilhos de várias coisas da vida. Agora imagina uma pessoa que sofreu lavagem cerebral. Enfim, sofreu o tanto que o Bucky sofreu. Ter esses gatilhos ali tão próximos, né? Essa sensação de estar agindo novamente com o soldado invernal não deve ter sido fácil pra ele. Então eu fiquei bastante angustiada nessa cena, apesar de ter sido uma cena muito legal. E aí nesse momento eles vão conversar com a Cilly, uma pessoa que responde ao Power Brooker, que é o grande nome que a gente vê sendo jogado por aí. E a gente não sabe quem é essa figura, né? Que aparentemente controla tudo que acontece nessa cidade tomada pelo crime. Obviamente acaba dando tudo errado e eles acabam matando a Cilly. E aí começa a rolar uma recompensa pela cabeça dos três. Do Sam, do Bucky e do Zemo. E eles saem correndo e quem resgata eles é ninguém mais, ninguém menos do que Sharon Carter. Como eu falei pra vocês, a Sharon tem essa mania, digamos assim, de salvar os Vingadores e, enfim, aliados em momentos onde eles se erraram com tudo. E, né, não poderia ter sido diferente. Mas o que eu gostei da introdução da Sharon, eu tava muito animada pela aparecer, inclusive, é que a gente viu um outro lado dela, né? Eu acho que essa é outra discussão que é legal, que eles tragam pra dentro da série. Porque a gente já viu que ser um Vingador não é tudo isso, né? O Sam mesmo fala que depois da morte do Homem de Ferro, eles ficaram na merda como Vingadores. Porque eles perderam boa parte do dinheiro, né? Que eles tinham acesso, enfim, de várias coisas. Então eles ficaram meio à mercê ali de tudo, principalmente depois do retorno do Bleep. E com a Sharon não foi diferente, né? Ela acabou se tornando inimiga do governo. Só que, diferente do Sam, ela não foi perdoada, né? Ninguém advogou por ela também e aí meio que largaram ela de lado. E ela não foi perdoada. Então, a partir de agora, né? Depois de tudo isso que aconteceu, ela começou a viver como uma fora da lei nesse país, né? Nessa cidade que não permite extradição. Ou seja, não permite que ela seja enviada pra ser presa nos Estados Unidos. Só que ela não pode retornar aos Estados Unidos. E ela também falou que ela não se comunica, né? Não se fala mais com a família dela. Eu achei legal que eles introduziram isso. Porque eu acho que a personagem da Sharon, é... Às vezes ela ficava muito, assim... Sempre usada como uma peça-chave pra resolver alguma coisa que eles não tinham como resolver. Mas eles nunca se aprofundavam nas consequências que as atitudes dela e, enfim, que as coisas que ela fazia pra ajudar os Vingadores tinham sobre a vida dela. Então, agora, a gente finalmente teve uma visão muito clara sobre isso. Fiquei um pouco com uma pulga atrás da orelha sobre qual é a verdadeira natureza da Sharon, né? Talvez. Porque daí, depois disso, a Sharon decide ajudar eles em troca de receber, né? Do Sam ajudar ela a conseguir o perdão lá nos Estados Unidos pra ela poder voltar pra vida dela. E aí, eles acabam encontrando a pessoa que estava fabricando o soro do super soldado. E é um cientista que conta que, antes do Bleep, ele tinha conseguido decifrar a fórmula do soro através de uma amostra de sangue de um cara que usou... Que tem o soro do super soldado, que é o Isaiah, que é aquele cara que a gente conheceu no episódio passado. Só que aí, rolou o Bleep. E aí, depois disso, ele foi vender essa descoberta, né? E ele foi, na verdade, procurar fundos pra ajudar ele a refazer o soro do super soldado, já que ele tinha perdido tudo quando o Bleep aconteceu. E aí, ele consegue com o Power Brooker. E aí, ele tá lá fazendo o soro do super soldado. Ele diz que ele fez 20 amostras do soro, né? E a gente sabe, então, que os Apátridas usaram uma parte dessas amostras. E aí, a gente vê um momento onde a Carly, né? Que é a líder dos Apátridas. Ela fala que eles ainda têm uma amostra. E que, provavelmente, essa amostra vai valer muito dinheiro. E que o Power Brooker deve ir atrás deles pra conseguir essa amostra. O que a gente sabe, além disso, né? O que acontece depois disso, é que começa a rolar um ataque. Volta de onde eles estão. Porque, afinal, a cabeça do Sam, do Bucky e do Zemo ainda está sendo procurada. E a Sharon tá tentando lidar com todo mundo, né? Com todas as ameaças. Até que ela entra no laboratório e fala, Gente, não dá tempo. A gente tem que ir embora. E aí, rola uma grande explosão. Rola um monte de coisa. O Zemo, nesse momento, mata o cientista também, né? Porque, afinal, é a missão dele impedir que o soro do super soldado E que qualquer coisa desse tipo seja refeita. Por isso que ele foi atrás, né? Do Soldado Invernal. Por isso que ele conhece tanto. Então, ele até fala, quando eles estão na prisão, Que um dos objetivos dele é evitar que isso seja replicado. Então, ele tem a própria agenda. Mesmo estando ajudando o Sam e o Bucky a resolver O que quer que seja que eles estejam tentando resolver. Começa, enfim. Rola toda uma cena de ação. E aí, eles começam a lutar e tal. E o Zemo foge. Eu achei que eles usaram aí um elemento bem clichê, digamos assim. Porque eu tinha a impressão de que ele não ia fugir, assim. Não ia ser tão fácil. E aí, realmente, ele volta pra continuar ajudando o Sam e o Bucky e a Sharon. E aí, os quatro conseguem escapar dessa emboscada, né? Que fizeram com eles. E aí, eles vão embora. Só que a Sharon fica, né? Nessa cidade. Porque ela não pode sair. Porque se ela sair, ela pode correr o risco de ser extraditada De volta pros Estados Unidos. E presa e tudo mais. E aí, nesse momento, ela fala pra assistente dela Que elas precisam lidar com alguns problemas que surgiram, né? E, obviamente, que essa frase foi feita, né? Foi colocada pra ser lida como uma frase com duplo sentido, né? Porque é um pouco esquisito, né? E eu acho que é esquisito, também, se a gente pensar que ela tá lá Ela se tornou uma criminosa. Ela não era, mas ela se tornou uma criminosa. É óbvio que as circunstâncias, enfim, levaram ela a isso, né? E ela tá vivendo lá a vida boa. Teoricamente, ela é uma criminosa. Ela vende quadros, né? E quadros roubados e tudo mais. Mas e se não for só isso, né? Então, a gente tem esse personagem, que é o Power Brooker Que não apareceu nesse episódio E fica sendo mencionado Ah, o Power Brooker, ah, o Power Brooker E se a Sharon for o Power Brooker? Porque eu acho que na cena que o Sam conversa com ela Deu pra ver, né? Eu acho que a gente teve bem a impressão A impressão bem nítida De que ela se ressente muito De tudo que aconteceu, né? Porque ela sempre ajudou E no final, na hora do vamos ver Eles deixaram ela pra lá, né? Eles esqueceram da existência dela E, enfim, de tudo que ela tava fazendo Não é muito bacana isso, né? Então eu sinto que, assim Motivos pra ter virado totalmente de lado Pra estar contra, né? Inclusive porque Quando eles falam sobre o Super Soro Sobre os Apátridas Ela fala Eu acho que vocês deveriam ficar longe disso, né? Isso aí não tem nada a ver com vocês Como se ela, sabe? Como se ela estivesse tentando Dar uma despistada Tipo assim Não se importem Tipo, deixa isso pras outras pessoas e tal Então eu sinto que eles tentaram Colocar essa dica dentro desse episódio De que a Sharon pode ter virado de lado Mais do que a gente imagina Eu não me surpreenderia se fosse isso Mas ao mesmo tempo Não apostaria todas as minhas fichas nisso Porque obviamente Que todas essas informações Que a gente tem nesse episódio Podem ter sido colocadas Pra levar a gente A essa conclusão, né? Tipo, pra colocar a gente No caminho errado, né? Então assim Pra quem acompanhou VandaVision Sabe que não precisava de muito Pra gente já começar a falar Ah, é o Mephisto Vai aparecer Ah, é o Mephisto e tal Ah, não sei o que, né? Criar as teorias Então não sei se eles estão tentando Alimentar teorias que não existem A Sharon não contou tudo Pro Sam e pro Bucky Acho que isso é bem claro E tem alguma coisa Que ela tá escondendo Então pode ser Que ela esteja agindo Como um agente dupla da CIA Fingindo que ela ficou do mal E tudo mais Pra poder ter essas conexões Pode ser que ela realmente Tenha se tornado do mal Então deixa aqui nos comentários Pra mim O que vocês acham Se a Sharon virou de lado Ou se ela tá enganando eles Sendo uma agente dupla Tô um pouco na dúvida Tô bastante curiosa Pra ver mais da Sharon Depois disso Além disso A gente teve, obviamente A presença do nosso fake Capitão América O John Walker aparece logo No começo do episódio E ele faz coisas que são assim Totalmente anti-Capitão América É isso, né? Tipo, ele tenta dar uma carteirada Ah, você sabe quem eu sou E o cara fala Eu sei e eu não me importo Então vamos falar mais alto Pra gente poder ouvir A gente sabe que você acha Que você é o Capitão América E ninguém se importa com isso Tá, meu querido? E aí ele decide Pisar fora da lei também Pra conseguir o que ele quer Porque ele quer muito Essa vitória contra os apátridas Ele quer muito entregar Alguma coisa Como essa grande Primeira missão dele Como Capitão América E ele tá percebendo Que seguindo os protocolos E tudo mais Ele não vai chegar muito longe Então eu sinto que a gente Tá vendo uma transformação Do John Walker Nesse primeiro momento E eu acho que assim No começo Ele tava tentando ser amigo E agora ele percebeu Que não dá pra ser amigo Então eu acho que ele vai Tentar sabotar O Sam e o Bucky De alguma forma Além disso A gente tem uma conversa Muito importante Entre o Sam, o Bucky E o Zemo No avião, né? Onde eles falam sobre o escudo E sobre a importância do escudo E ao mesmo tempo Tudo que o escudo simboliza Que talvez não fosse tão bom O Sam fala que talvez Ele devia ser destruído E tudo mais E o Bucky fala que Se o Sam realmente não quiser O Bucky vai pegar o escudo pra ele Acho que essa foi uma conversa importante Porque a gente sabe que Tanto o Soldado Invernal Quanto o Falcão Eles assumem em determinado ponto Dos quadrinhos O papel de Capitão América A gente sabe que no final De Vingadores O Steve passou o escudo Diretamente pro Sam Wilson Acho que porque ele acreditava Que o Sam era uma pessoa Ligeiramente mais equilibrada Psicologicamente falando Pra assumir esse papel E o próprio Bucky Também achava isso, né? O Bucky confiava E confia muito No julgamento do Steve Em relação a isso Só que a partir do momento Que o Sam não quer Esse escudo O Bucky se sente Na obrigação de assumir Esse manto Então eu acho que Até o final da série A gente pode ter surpresa Sobre quem é que vai Realmente assumir O manto do Capitão América Mas definitivamente Não vai ser o John Walker Tipo assim Isso aí Esse aí Ficou com Deus A gente se aprofundou Um pouco mais Na história dos apátridas Então a gente viu Um pouco mais Da história da Carly A gente viu um pouco mais Desses campos De reintegração À sociedade Que foram criados Depois que as pessoas Voltaram do Blipp Não são lugares Que trazem uma qualidade De vida muito boa Tem doenças que acontecem Eles até falam É muito comum Que as pessoas morram Dentro desses campos Por causa disso E tudo mais Então eles ainda Estão introduzindo Esse lado ruim Essa gestão ruim Dos governos Pós o retorno do Blipp Então acho que a gente Está se aprofundando ainda mais Nas motivações dos apátridas E da própria Carly A gente ainda não sabe Exatamente aonde Eles estão indo Só que agora O Sam O Bucky E o Zemo Estão na cola da Carly Para encontrar ela E para encontrar Essas amostras Do soro do super soldado Isso inclusive fala também Sobre essa teoria Da Sharon ser A Power Broker Porque o Power Broker A própria Carly fala Agora ele vai vir atrás Da gente Porque a gente tem Uma coisa que ele quer Que é esse soro Do super soldado E provavelmente Através dessa última amostra Seria possível E mais fácil De replicar a fórmula Do que se você não tiver nada E tiver que começar Do zero de novo Que afinal foi o cientista Que conseguiu Dividir o sangue Do Isaiah Para poder pegar E poder construir a amostra Em cima disso O fato da Sharon ter falado Não vão lá atrás dela E tal E daí eles vão atrás dela Pode ser né Pode significar Que ela esteja tentando Através de outras pessoas Encontrar a Carly Sem precisar se esforçar né Meio que passando A tarefa pra frente Sem demonstrar Que é isso que ela queira fazer Então pode ser que seja Pode ser que não seja Pode ser que a gente Só esteja o que? Paranoico E aí lá no começo do episódio O Sam e o Buck Estão conversando E o próprio Sam fala pra ele Olha o pessoal de Wakanda Não vai ficar nada feliz Com o fato de que o Zemo Está solto Porque afinal foi o Zemo E o incidente Que ele causou Trouxe a morte do rei T'Chaka Que veio antes do T'Challa Que era o pai do T'Challa Dito e feito No final do episódio O Buck Encontra a Ayo Que é uma das guerreiras De Wakanda Que fala que ela foi Veio Apareceu para Buscar o Zemo Acho que ela não vai Só buscar ele Pra dar uma volta não Agora o Buck Vai ter que Defender o Zemo Não sei Vamos ver o que vai acontecer Como é que eles vão Introduzir essa personagem Gostei muito Que ela apareceu Muita gente Achou que era a Okoye Logo que Dá o foco assim nela Não era Era uma das subordinadas Da Okoye Inclusive E eu tô muito animada Eu não tava esperando Essa aparição Não tinha lido nada Sobre alguém de Wakanda Aparecer Então eu fiquei muito feliz Aí eu tô super animada Acho que é muito legal Quando a gente vai Juntando as pecinhas Do MCU Dentro da série Acho que a graça Dessa série Tá sendo muito isso Então eu tô muito animada Tô gostando muito Mas infelizmente A gente chegou na metade Da temporada Agora a gente só tem Mais três episódios Eu tô bastante animada Acho que vai ser muito legal E aí enfim Daqui dois meses A gente tem a série do Loki Também que eu tô bastante animada Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo de hoje E a gente se vê no próximo Um beijo Tchau 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 Amém.